E no carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro Bota a mão no carro e fica de quatro Bota a mão no carro e fica de quatro Bota a mão no carro e fica de quatro Bota a mão no carro e fica de quatro Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão e fica de quatro Bota a mão, bota a mão do carro Fica de 4, bota a mão, é baliza Para na posição que tu gosta, é trecita e caralho Fica de 4, fica de 4, fica de 4 com a mão no carro Fica de 4, fica de 4, fica de 4 com a mão no carro É com a lisa E no carro você bota a mão e vai logo ficando de 4 E no carro você bota a mão e vai logo ficando de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro, bota a mão no carro É baliza, para na posição que tu gosta, é trecita e caralho Fica de 4, fica de 4, fica de 4 com a mão no carro Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 A baixo volume É o maestro Bota a mão no carro e a revisa e cá paredão, bebê E time reveste Claudinho paredão, bebê Gocinho trimiterra Moraes paredão Nesse exato momento bota a mão no carro na equipe cajação Ai, é o maestro E no carro você bota a mão e vai logo ficando de 4 Bota a mão no carro e fica de 4 E ficar de 4 Bota a mão no carro Bota a mão e fica de burro Bota a mão, bota quando o carro Bota a mão e fica de burro De burro, de barro, de barro Bota daí, de barro, do carro De burro, de barro, de barro De quatro, de quatro, de quatro No carro, de quatro, de quatro Já foi pra orquestra E no carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro